Oi gente, onde eu estou hoje? Outlet! E eu vou vlogar um vídeo muito, um vídeo não, vários vídeos bem legais para vocês. Eu espero que a gente consiga, porque aqui não dá para a gente fazer muito vídeo dentro das lojas com esse equipamento que o Pedro está. Mas vamos tentar, né? Vamos lá, Pedro! Antes de eu começar a mostrar a loja para vocês, eu quero dar um monte de dica para quem vem para o Outlet. Esse Outlet que eu estou é o Outlet Premium da Vineland. Aqui em Orlando existem dois Outlet Premium, o da Vineland e o da International Drive. Qual a diferença entre os dois? O Vineland tem umas lojas diferentes do da International Drive. Aqui tem lojas de grife e no da International Drive não tem tanta loja de grife quanto tem aqui. Então, antes de você visitar um dos dois, ou se você visitar os dois, pega um mapinha deles que vocês encontram. Ah, importante! Quando vocês chegarem à Praça de Alimentação, lá vocês conseguem pegar um livrinho de cupom de desconto. Parece que paga 5 dólares, não é isso, Paulinha? Então, se você mostrar o seu passaporte e pagar 5 dólares, você pega um cupom, na verdade é um livrinho de cupons, que tem descontos exclusivos para as lojas daqui do Outlet. Tanto desse quanto da International Drive. Gente, dica de ouro para quem tem filho. Esse aqui é o único que tem aquele parquinho. Lá atrás. Então, gente, para quem vem para esse Outlet e quer deixar o filhinho lá no parquinho, deixa o filhinho no parquinho. Aqui na frente tem um trenzinho também, ó, que vocês podem pagar e o filhinho de vocês podem andar. Então, tem muita coisa legal aqui nesse Outlet, muita coisa para as crianças fazerem enquanto as mamães estão fazendo compra. Outra dica importante, vem para o Outlet, vai comprar muito, traz uma mala, gente. É perigoso deixar as compras no carro. Não é indicado. Então, gente, tragam a malinha de vocês, tragam duas, três se necessário, mas não deixem as compras no carro. Outra dica mega importante para quem tem filhos, olha esses carrinhos, gente. Você aluga por 10 dólares e passa o dia inteiro com ele. Olha só. Tem o de um só e tem para duas crianças também. Aí você paga tudo numa máquina aqui, passa cartão de crédito ou coloca dinheiro e passa o dia inteiro com esses carrinhos. As crianças se divertem. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Se você quiser cupom também, você consegue imprimir pelo site do Outlet Premium. É só você entrar no site do Outlet Premium de Orlando ou da International Drive ou da Vineland que você consegue imprimir os cupons. Agora, vamos parar de falação e vamos, o que interessa, mostrar a loja para vocês. Vamos. Gente, olha onde eu estou. Star Beauty. Uma loja completa de coisa para cabelo dentro do Outlet. Muita gente me pergunta, onde eu encontro coisa para cabelo aqui em Orlando? Star Beauty dentro do Outlet. E olha só a promoção. Então, compre um e leve outro com 25% de desconto. Vem comigo e vamos ver todas as novidades. Gente, estou no paraíso. E que toda mulher queria estar aqui nessa loja maravilhosa que é a Star Beauty. Tem tudo, tudo que vocês podem imaginar para cabelo. Vocês não têm noção. E quem vai me ajudar hoje é a Mari. A Mari trabalha aqui na Star Beauty. Ela é vendedora aqui na Star Beauty. E ela é especialista em produtos para cabelo. E ela vai me ajudar a mostrar para vocês o que mais os brasileiros compram aqui na Star Beauty. E o que mais ela vende. E o que é melhor para a loja. Mari, 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 Mari. Tem que ser morenas também, hein? Por favor, que tem morena aqui assistindo a gente. Tá bom. Gente, essa é a Mari. Ela vai ajudar a gente aqui. E espero que vocês gostem. Gente, deixa eu mostrar um produto para vocês. Que toda vez que eu vinha para os Estados Unidos, antes de morar aqui. Eu gostava muito de comprar. Que aí no Brasil não tem. Eu nunca vi. Pelo menos na minha cidade. É o Kerastase de um litro. Ó. E eu vou pedir para a Mari explicar para a gente. Sobre cada um. Tipo, qual é que eu uso para cabelo loiro. Para tratamento. Por exemplo. Uma vez eu vim aqui e eu disse. Mari, qual é o shampoo que tu acha que eu uso para restaurar? Acabei de pintar meu cabelo. Qual é o Kerastase que eu uso para restaurar? O meu é louro, né? Lembrando disso. Para restaurar, na verdade, não vai ter importância se a pessoa é loira ou se a pessoa é morena. Se ela precisa restaurar, é o mesmo shampoo e máscara que ela vai usar. A única diferença é a frequência com que ela usa o shampoo. Se está muito danificada, ela vai usar mais. Se está menos danificada, ela vai usar menos. O melhor da Kerastase que tem para isso é essa linha aqui que chama Therapish. Esse é o shampoo maior, ele tem 450 ml e está a 70 dólares. Nossa, muito bom o preço. É. Tem a máscara dele, que no momento eu tenho só de 500 ml, mas o custo-benefício também é melhor. Ela está a 130 dólares. Ele tem um finalizador, que é um reparador de pontas, que serve também como protetor térmico, que ele é 49. Mari, eu tenho todos. E para lavar no dia a dia, por exemplo, qual é o produto da Kerastase que eu posso levar? Por exemplo, hoje eu quero um produto, um shampoo para lavar todo dia. Porque esse que ela acabou de mostrar, você não pode lavar todo dia, gente. Não esqueça, não vai colocar isso todo dia no seu cabelo, porque o seu cabelo vai ficar duro, né Mari? Ela já tinha me falado isso. Aí eu quero um Kerastase para lavar todos os dias. Qual tu me indica? Para você, a gente teria duas opções. Seria o Chromatic Reach, que ele é específico para quem tem luzes. Então é para lavar diário, ele dá brilho, ele vai hidratar o cabelo com descoloração. O de litro, ele é 110. E aí eu tenho a máscara dele, que é usada nesse caso como condicionador, porque a linha não tem condicionador. Que é 68 a pequena, que tem 200ml. E 109 a grande, que tem 500ml. E é mais jantajoso como para grande. Super mais jantajoso. Tem também o Cronologiste, que também os brasileiros amam. Eu amo. E ele é para revitalizar o cabelo. Então ele serve para loiro, para moreno, quem faz muita química, para cabelo mais maduro. Ele vai dar brilho, ele vai tratar. E ele tem, além do shampoo e da máscara, que podem ser usados sempre, ele tem esse kit aqui, que é o kit caviar. Que ele é feito com moléculas de caviar e ele regenera a estrutura do cabelo. E ele está custando quanto esse kit, Mari? Eu sei que no Brasil uma aplicação dessa é mais de 700 reais. O kit todo aqui, ele está 239, você vai conseguir aplicar umas 30 vezes. Lembrando que você compra um e leva o outro com 25% de desconto. Com 25%. E antes daquela casa não entrava, agora entra. Presta atenção, ainda tem o meu cupom, que ganha um presente. Se vocês usarem o meu cupom PSO10. 10. O Mike rindo de mim aí atrás. Gente, isso aqui é vida real, entendeu? É desse jeito que funciona, a gente erra. PSO10, o Mike vai colocar para vocês aqui na tela. Ela não vai, Mike. Então tá. PSO10, você ganha um gift, um presentinho. O que é isso, hein, Paulinha? Que você vai amar. Porque olha, uma vez veio uma cliente aqui, elas deram um gift, eu nem sabia. Tem isso aqui também da Kerastase, que é o pré-shampoo. Tu me contou sobre isso uma vez. Esse aqui da linha Cronologist, ele é um esfoliante. Então ele é legal, porque ele regenera também o couro cabeludo. E é super importante para você ter um cabelo saudável, você cuidar do couro cabeludo. E muita gente se esquece dessa importância. Então a gente super recomenda esse tipo de produto. Gente, deixa eu falar... 42 dólares. 42 dólares. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Se vocês querem comprar na Star Beauty, eles têm o Instagram. O Mike vai deixar aqui embaixo para vocês. Vocês podem comprar com eles pelo Instagram. E colocar o meu cupom que vocês ainda ganham desconto. Agora eu quero mostrar uma linha que Loura ama. Essa aqui, ó. A Penetrate. Sebastian, é. Loura ama, inclusive, eu estou... Não tenho nada de shampoo e eu vou pegar um monte de coisa para mim aqui. Vou pegar um Sebastian, porque as minhas seguidoras pegam a Sebastian. Pega a Sebastian. Gente, o que é esse Sebastian? Eu vou comprar. Porque esse Sebastian deve ser uma loucura. Me explica qual é o melhor para Loura. É aquilo, é o tratamento. Então é a linha do Penetrate. Esse é o shampoo e condicionador, dos tamanhos menores. Aí eu tenho o litro, que vale muito mais a pena, como a gente já viu. Quanto está o litro? Está 37,39. E o pequeno? Então, 17 e 19. Ele tem quatro vezes menos. Ah, não. Então vale a pena comprar o grande. E aí sempre, comprando um, o outro tem 25%. No Brasil essa linha é muito cara. Então, assim, vale muito a pena. É a linha que a gente, uma das que a gente mais vê. É, eu sempre recebo perguntas sobre onde comprar esses produtos, né? Porque as clientes que compram comigo sempre perguntam. E essa é a máscara. Ela tem a pequena e tem grande. No momento, a grande acabou, de tanto que é procurada. Mas chega toda semana. E a pequena, que tem 150ml, é de 18 dólares. E a de 500ml, custa 31. Ai, não tem mais a grande. E ela é muito boa mesmo. Dancei. Gente, eu estou apaixonada por esse produto que a Mari me mostrou. É um spray matizador que você usa como protetor térmico. Né, Mari? Isso. E é dessa marca aqui. Fala aí, Mari, que eu não sei falar. Skoskof. Ai, que chique. Meu Deus, ela falou um nome super difícil. Eu não consigo falar. Ai, eu falo Skoskof. Custa R$21,99. E esse aqui eu já peguei. É meu. Não vou dar pra ninguém. E só que a gente tem outra coisa pra falar pra vocês. Esse produtinho Mara. Eu uso isso aqui sem sacanagem, gente. Há uns 5 anos já. Não é brincadeira. Desde quando eu comecei a ficar loura. Fala, Mari. Esse produto é, tipo assim, mil e uma utilidades. Ele é um living, só que ele tem proteína. Ele é o único que protege o cabelo quanto cloro. Ele tem proteção térmica. E tem gente que usa como, antes de estecar o cabelo, como protetor térmico. Eu uso como protetor térmico. Tem gente que usa depois, como finalizador. Tem pessoas também que misturam ele com óleo e fazem uma equitação noturna. Então ele serve pra muita coisa. Ele ajuda muito na ponta e na proteção do cabelo. E ele é proteína pura, né? Ele é proteína pura. Ele é livre de silicone, parabeno, tudo que é química e que não faz tão bem pra gente nem pro cabelo. É esse aqui, gente. Pra quem não conhece, ou pra quem só conhece a embalagem, é esse aqui. Eu adoro. Eu uso há muito tempo também. Eu uso há muito tempo. E agora a gente vai falar pra vocês sobre uma marca promissora, né? Isso. Como é o nome da marca? Promise. Promise, sim. Agora a gente vai falar pra vocês sobre uma marca promissora de verdade. Não é porque ela é promise, não. Ela é uma marca livre de parabeno. Ela é uma marca total vegana, né? Isso, livre de glúten, sal, parabeno. Gente, eu já amei. Ela disse que a base dela é biotina. Então... Biotina e óleo de rícino, que no Brasil é caríssimo. Você compra, assim, é muito raro encontrar. E qual é? Todos eles têm biotina, não? O shampoo e o condicionador, eles só têm essa linha, essa marca. E aí tem ele grande, né? O litro. E tem ele menor. E além da biotina, do óleo de rícino, eles têm proteção solar e térmica na composição. Nossa, que bacana. É muito bom. Quanto é que tá o grande? 68 litro. E aí o outro tem também 25%. E a máscara? A máscara é 49%. E ela já é um tratamento intensivo. Então é pra usar uma vez por semana, cada 15 dias. Como uma reconstrução pro fio. E também tem biotina e proteína. Ah, legal. E eles têm o reparador de pontas também, que é maravilhoso. Ele é um serum. Então é uma opção não oleosa. Pra quem tem problema com oleosidade excessiva, não consegue usar óleo. Então é bem bom. Tem argã, vitamina. Nossa, que bacana, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô achando maravilhosa essa marca. Eu já quero. Eu já quero. Eu sou a louca do shampoo. Eu tô vendo no meu banheiro é um monte de shampoo. O meu marido olha e diz, onde tu vai usar tanto shampoo? Me diz. Não, mas já é que ela fica na mão. Gente, obrigada, Mari. Obrigada mesmo. Acho que todo mundo aqui amou o que a Mari explicou pra gente. Acho que todo mundo amou, porque eu amei. Gente, esse aqui foi o primeiro vídeo da minha vinda do Outlet. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os próximos vídeos, que vai ter muita coisa legal. Hoje eu vim na Star Beauty. Dei um monte de dica legal pra vocês. Pra quem vem a primeira vez pra Orlando. Ou pra quem já vem outras vezes sobre Outlet. E preste atenção. Gostou desse vídeo? Então dá um like, gente. Pelo amor de Deus, não esquece de dar o like. Dica pra amigo. Se inscreve na página, meu povo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.